Tutorial AgriGIS, acessando mapas. Você tem quatro formas de acessar mapas no aplicativo AgriGIS. A primeira delas é clicando no ícone de fazendas e você pode ir para uma lista de fazendas, clicando em cada fazenda, essa daqui é uma fazenda simulada no campo de difusão, a gente consegue acessar a fazenda e clicar para ter informações sobre cada talhão. Depois, a segunda forma de acessar mapas no aplicativo AgriGIS é selecionando por agricultor. A gente tem uma lista de agricultores e as propriedades que essas agricultoras exploram. Se a gente pegar um ícone e clicar e segurar, a gente vai ver informações sobre essa propriedade, fazenda natal, dona Olga, temos 27 talhões mapeados, dando um total de 279 alqueires mapeados. Podemos ir diretamente ao mapa, e aí vamos ver a fazenda natal e podemos acessar as informações de talhões, por exemplo, esse se chama Escolinha, 23,2 alqueires, foi plantada soja, enfim, variedade, data de plantio. Quando o usuário está fazendo várias vistorias de fazendas vizinhas, ele pode ver todas elas ao mesmo tempo, como, por exemplo, olhando aqui o ícone de um mapinha embaixo, escrito todas, se ele clicar nesse ícone, ele vai ver todas as fazendas. Vamos trocar aqui para o mapa, vai ver aqui a fazenda espéria, por exemplo, e se a gente abrir um pouquinho a imagem, a gente vai ver na região de Santa Cruz do Rio Pardo, por exemplo, as propriedades que estão cadastradas lá de diversos proprietários ao mesmo tempo. O usuário consegue vistoriar todas sem ter que mudar de fazenda. Finalmente, clicando no ícone embaixo, azul, escrito Centraliza, nós podemos ir para o ponto onde estamos. Por acaso, eu estou em São Paulo agora, e se a gente colocar aqui, a gente consegue ver, por exemplo, os talhões que eu fiz, como se estivessem fazendo aqui, a gente vê o ponto em que a gente está, e o percurso que é essa linha vermelha. Muito obrigado, até o próximo tutorial.